Olá, que bom ter você de volta e a gente vai falar sobre ensaio. Bom, por que o ensaio é tão importante? Então, eu acho que eu comentei já com você que o Hamilton lá, o piloto de Fórmula 1, um dia que foram entrevistar e perguntaram como é que você, primeira vez que você corre em Montreal e você ganha um grande prêmio. Foi porque os simuladores são muito fortes. Então, o medo de falar, a gente explicou, né? Quando você ensaia, você perde o medo porque te coloca numa situação futura. Agora, o ensaio importante para perder o medo é, o ensaio é importante para que você se veja na situação antecipadamente, isso vai te dar tranquilidade, vai te dar segurança, vai fazer sua apresentação ser melhor, além do perder o medo. Mas, o ensaiar, ele faz com que você repasse. Lembra que na memorização a gente fala o seguinte, é importante você ouvir, fazer a imagem mental e aí repassar. Então, é a mesma coisa no ensaio. Bom, eu quero falar com você aqui das questões do ensaio, que é a questão, por exemplo, de expressão corporal. Isso é muito importante. E eu vou passar algumas coisas para você agora. A primeira coisa são os gestos, né? Então, assim, que gesto que eu uso? Eu ponho mão no bolso, né? O que eu faço na hora de fazer uma apresentação? Quanto mais natural você for, melhor. Imagina eu aqui em frente à câmera, eu não pensei para fazer isso. Então, assim, quanto mais natural você for, melhor. Ó, meu gesto. Porque é como se eu estivesse em um boteco, é como se eu estivesse em um bate-papo com você no, sei lá, no Google Meet, no Zoom. É isso que eu penso. Então, quando eu estou gravando um vídeo, eu penso o seguinte, eu estou falando com você, e esse você que está aqui, está me vendo do outro lado ao vivo. Então, eu vou gesticular, vou bater papo, eu vou fazer do jeito natural. Isso é muito importante. E os gestos, ele tem que ser proporcional ao tamanho do público. Se eu estou aqui na câmera, eu posso ser muito mais comedido. Se eu estou falando em uma sala de reunião com 10 pessoas, eu faço gestos maiores. Se eu estou em um auditório para 3 mil pessoas, cara, o meu gesto tem que, eu tenho que circular, eu tenho que andar e tenho que ampliar os meus gestos. É assim que funciona. E ter coerência com as palavras. Então, por exemplo, as pessoas não têm ideia do poder do gesto. Então, deixa eu falar assim, ó, vamos falar de pequenas, médias e grandes empresas no Brasil. Aqui, você tem uma pirâmide. Cara, você está vendo essa pirâmide aí? Ó, você está vendo a pirâmide ali? Tem uma pirâmide, e aqui nessa primeira camada, são as pequenas empresas, as médias aqui, e aqui no topo dessa pirâmide, as grandes empresas. Deixa eu pegar essa pirâmide e pôr para cá. Então, o gesto, ele faz com que você entenda a coisa. Ah, eu tenho uma esteira de vendas. Então, o gesto, ele ilustra, mesmo que você, ele ajuda a criar a imagem mental. Então, você fala assim, o que você precisa entender? Isso é gestual. É legal você entregar para o seu aluno tudo o que você aprendeu, tudo aquilo que você entendeu, memorizou. Então, o gesto é bate-papo. Quanto mais coerente o gesto for com as palavras, melhor. Então, o gesto não tem muito segredo. Mão no bolso? Puts, não, Elion. Não precisa. Claro que eu posso pôr a mão no bolso, isso é natural. Eu estou com a mão no bolso e falando aqui, você não está reparando que eu estou com a mão no bolso. Isso é que tem que acontecer. Então, não é proibido pôr a mão no bolso, desde que pareça natural. Eu estou lá na frente, eu pus a mão no bolso, tirei, conversei, apoiei, não tem problema. Não tem esse preciosismo. Mãos. Então, como eu falei para você, se o gesto é de acordo com o tamanho do local, mãos é o principal fator de gesto, embora o gestual pode ser o corpo inteiro. Mas a única coisa que eu quero falar sobre mãos aqui especificamente, é que ela é que demonstra o seu nervosismo. Dá para perceber que você está nervoso, se você estiver lá na frente, pelo seu gestual com as mãos, por você não saber onde pôr a mão, etc. Então, o que você tem que fazer? Você tem que realmente, antes de entrar em uma apresentação, aquecer mesmo, no sentido de relaxar o ombro, fazer alongamento. Estou falando sério. Para o lado, para cá, relaxar o ombro. Para quem faz meditação sabe do que eu estou falando, respirar. Quatro, cinco respiradas profundas faz você raciocinar melhor e faz você relaxar. Você massageia os seus órgãos internos quando você faz respiração ampla. Isso faz toda a diferença. Mas, especificamente, utilizar as mãos, como eu falei, com naturalidade e não se preocupar. Então, por exemplo, às vezes o que pode aparecer, pode ser uma interferência, eu estou usando um objeto aqui. Então, eu pego um objeto e a pessoa fica prestando atenção no objeto que eu estou. Se ele for natural, se eu estiver com ele desde o início, não é um problema. Então, eu posso bater papo, falar com ele. O que eu não posso é fazer ele chamar mais atenção do que aquilo que eu estou dizendo. Importante, mãos, por causa disso. Olhos. Aqui tem um truque muito importante. Você já reparou? Você está em uma sala de aula, eu que dou aula direta, né? Você está em uma sala de aula como aluno e o professor está falando. A hora que o professor olha para você, não tem jeito. Você vai fazer assim. Com a cabeça. Vai fazer assim. Vai. Não tem jeito. Então, é impressionante como assim que você é pingado pelo seu professor, né? Ela está lá falando com a sala, não sei o que, tal, 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 papapá, papapá. Puf. Olha para você. A hora que ela olha para você, você vai fazer assim. Se você estiver distraído, distraída, você dá uma acordadinha. Então, para quem é o palestrante, o instrutor, o apresentador, pode ser em uma reunião, é muito importante você olhar para todas as pessoas. O tempo todo. Então, eu estou falando com você aqui, aí eu olho para você, aí eu olho para cá. Tem pessoas mais para cá. Então, eu dou atenção, porque isso significa uma conexão, um rapor. Então, eu falando aqui, se eu estiver falando desse jeito, você tem um nível de atenção no meu vídeo, né? Quando eu falo assim, e se eu falar assim, teu nível aumenta. Então, o que acontece? Eu preciso olhar no olho da pessoa. Aqui eu estou olhando no olho da câmera. E o olho da câmera é o teu, é o que está correspondendo aí do outro lado. Se eu olho para cá, em uma reunião o tempo todo, esta pessoa aqui não vai estar tão conectada comigo. Você precisa acreditar nisso. Porque isso é real. A partir do momento em que eu me conecto com ela, explico e vou para outro, e vou para outro, e vou para outro, fundamental. Outra coisa, a importância do nome. Quando você está ali, fazendo apresentação, e alguém te faz uma pergunta, você fala teu nome, por favor? Daniel. Pô, Daniel. O que é legal? Se você usar todas as técnicas juntas, então memorização, imagem mental. Eu conheço algum Daniel? Eu conheço vários, né? Então, eu tenho um Daniel que eu conheço mais, é meu amigo. Tá legal, eu bato o olho nesse Daniel, eu faço uma imagem mental, uma associação com o Daniel que eu conheço imediatamente. O que vai acontecer? A próxima vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que o nome dele é Daniel. E vou chamá-lo pelo nome. E isso dá conexão. Pode ser um aluno, pode ser numa reunião, pode ser onde for. Então, você imediatamente ouviu, faz associação. Porque, por exemplo, quer ver como é natural? Seu cérebro já faz isso, porque eu estou treinando você a fazer de um jeito técnico. Mas, por exemplo, o seu cérebro processa o seguinte, eu vou dar aula para 40 pessoas, aí o nome do aluno da terceira fileira é Tel, é o nome do meu filho mais novo. Aí o nome de uma menina lá no meio da sala é Clara, nome da minha mãe. Aí uma outra pessoa chama Rafael, nome do meu filho mais velho. Ué. Essas pessoas você pode apostar que eu vou ler meu nome. Eu vou bater o olho. Fala, tudo bem, Tel? O que você gostaria de saber? Ô, Rafael, boa pergunta. Pô, Clara, obrigado por ter perguntado. E isso gera conexão. Isso é muito, muito, muito raro das pessoas saberem usar como técnica.